Saudações, amigos e amantes dos vintage, um dos meus últimos vídeos de 2017, avisando aí os amigos, que como eu não tirei recesso, como eu não estou de recesso e eu estou trabalhando direto, eu vou abrir novas posições em fila a partir de março de 2018, ok? Os equipamentos que estão aqui, povo, vai aguardando, vai entrando em contato, passando o orçamento aí para vocês, né? Pegando aí o devido sinal, né? Executando, assim para eu abrir a minha fila que está entupido de equipamento aqui. Bom, esse equipamento eu tinha feito a live, aí foi na quinta-feira, prometi fazer a live na sexta, eu resolvi não fazer e continuar com o meu serviço, porque leva muito tempo, gente. Vou comentar alguns pontos aqui. Está vendo aqueles resistores de placa ali? Não existe. Eu deixei aéreos porque eles aquecem. Tem uma temperatura razoável, mas ele fica ao potencial ao terra. Ele tanto no 64 positivo e tanto negativo, vai à terra. Por quê? Ele não vai impedir ter um consumo na fonte. Mas esse resistor está empregado aí para ter uma função. Ao desligar o equipamento, ok? Ao desligar o equipamento, o próprio resistor vai descarregar lentamente, até no máximo 5 minutos, a tensão e potencial dos capacitores. Mesmo se um fusível desse queimar, que são de 5A, o cliente não leve um choque ao colocar novamente no lugar, ok? Porque ele acaba ficando carregado e não tem nada para descarregar, tá? Tive aqui que colocar um relé, eu utilizei um relé duplo, tá? Muito utilizado em níveis aí de home cheat, né? Então eu fiz uma adaptação com uma broquinha, tive que escariar um pouco a placa para poder entrar esse relé. É um relézinho de 24 volts duplo, ele, na nossa live, ele não batia, um canal não funcionava. Mas vamos ligar, vai dar uma piscadinha na luz normal, deu uma piscadinha na luz, proteção, desarmou, beleza, tá? Vamos botar a musiquinha. É gostoso, o som do A1, ele, ele precisa um pouco de grave, você ter um pré-lógico, claro, que eu deveria ter o P1 aqui, ligado nele. Como eu não tenho um P1, eu estou usando o Signus. O Signus precisa você colocar um grave mais pesado, ou seja, você caprichar no grave para entrar no aparelho, porque ele não tem quase grave, ok? Normal do A1. Já o PA-1800 já é diferente, você tem que tirar um pouco do grave. Então, cada amplificador tem a sua particularidade, ok? Pessoal. O aparelho está assim, tá? Está assim, todo aberto. Foi assim que o cliente me trouxe, né? Como ele é lá de Cruzeiro, São Paulo, né? Ele já tinha feito a frente com o meu amigo Adley Ramon, né? O Reistal Vintage. Então, para evitar problemas estéticos, ou de anomalia, ou arranhões indesejados, o cliente me trouxe a potência assim, né? Então, vai ser devidamente devolvida, né? E o cliente vai providenciar com a sua montagem, tá? Então, está aqui o aparelho, o canal que eu fiz, o chicote, o chicote que eu troquei, ok? Todo organizado. É assim que o equipamento vai sair aqui da G. Como? Como o aparelho que vocês trouxerem aí para mim, para resolver, né? Eles também saem com todos os chicotezinhos arrumados, alinhados e de muitas vezes até todo trocado. Dependendo das circunstâncias técnicas do outro colega técnico. Se ele queimou muito o chicote, a gente troca logo tudo para ficar uma coisa bonita, entende? Apresentável. Tudo nesta vida é apresentação. Ok, amigos? Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido. Curta aí o vídeo e se inscreva para ficar por dentro das nossas atualizações. Feliz 2018 para todos vocês. Que seus sonhos se realizem. Abraços, amigos.